Caros alunos, nesta aula nós vamos fazer a transformação da equação de Black & Scholes na equação de difusão e vamos solucionar a equação de difusão e chegar na equação de Black & Scholes, tá? Na solução da equação de Black & Scholes. Então vai ser um caminho de ida e volta para fechar, de fato, este ciclo, tá? Então nós temos esta equação aqui, a primeira, e nós queremos chegar na segunda equação. Para fazer isso, nós vamos fazer uma série de transformações. A primeira das transformações, eu quero me concentrar em retirar esses coeficientes que são variáveis. A equação de Black & Scholes, a equação da difusão, o coeficiente aqui é constante. Então a minha primeira transformação vai ser nesse sentido. Eu quero focar nesses S, eu quero tirar eles, esses coeficientes. E aí eu tenho que fazer uma transformação. Eu tenho que escrever um S em função de um U, que retire isso. Então a derivada parcial de C com relação a S é dada por essa expressão. O que eu gostaria é de encontrar um U, que dê U, dS, me desse esse 1 sobre S, para eu poder sumir com esse S aqui. E consequentemente sumir com esse S ao quadrado. Porque uma opção, então, é chamar U de logaritmo de S sobre K. Veja, K é o strike price. Neste momento, eu não precisaria colocar o strike price aí. Poderia colocar uma constante A, porque eu preciso dessa constante, porque no logaritmo tem que ter uma grandeza adimensional. Não existe logaritmo de grandeza de reais. É sempre logaritmo de um número. Se eu colocar o A no lugar do K, lá no fim, eu vou ter que substituir esse A por K. Ah, eu vou saber que é K que deve entrar aí. Então eu já vou fazer a substituição agora. Não tira a generalização do nosso método, do nosso raciocínio, é simplesmente para evitar uma parte a mais da nossa demonstração, que é totalmente tranquila. Tá bom? Isso aqui não estou trazendo um truque, tá? Usando Pitágoras para provar Pitágoras. Se você se sentir melhor, substituir esse K por uma constante A e no final você vai ver que a constante adequada, de fato, é o K. Então a derivada segunda, utilizando a regra da cadeia, é dada por essa expressão. Simplificando ainda mais a minha expressão, eu chego nesta expressão. Então veja, eu consigo sumir com o S dos coeficientes, mas eu tenho um custo. O custo é que eu vou incluir um termo a mais na minha equação, mas tudo bem. Vamos lá, minha equação passou a ser essa aqui. Ela ganhou este termo a mais aqui. Tudo bem, nós sumimos nessa primeira equação com os termos, com as funções dos coeficientes. Repare que os nossos coeficientes, agora eles são constantes. Isso é ótimo. Vamos então agora trabalhar para retirar este termo constante. Repare que se nada daqui existisse, a minha equação seria essa daqui. E a solução dessa equação é uma solução exponencial. E como o tempo a gente está medindo de trás para frente, a nossa origem do tempo é na maturidade, com as condições de contorno eu chegaria que a solução da equação de Black-Nshose é dada por essa expressão. Então eu posso me inspirar nessa expressão e procurar uma solução desta forma. sendo que agora eu não tenho uma constante, eu tenho uma função, que seria esse termo de perturbação aqui. Então eu não tenho essa expressão, eu tenho essa expressão mais alguma coisa. Eu vou tentar uma solução deste tipo, em função de u e t. Se a gente então fizer uma substituição desta forma, na minha equação de Black-Nshose, como é que ela fica? Eu ganho essa visibilidade, simplificando, efetuando a álgebra, eu consigo sumir. Então, agora eu fiz uma troca, eu não tenho mais o C, eu tenho um novo C. Então o que eu fiz aqui? eu efetuei uma transformação no valor da opção. Voltando, só para a gente relembrar, eu estou escrevendo o valor da opção agora desta forma. Então, agora eu estou escrevendo a minha função em torno de y. E agora eu já estou até próximo da equação de difusão. Tem algumas coisas que eu preciso mudar aqui. Por exemplo, essa componente aqui precisa ter um sinal negativo. E esse cara aqui precisa sumir essa... Eu não posso... Eu quero uma transformação agora em u, em t, que eu faça essa componente ser negativa e eu quero que essa aqui desapareça. Então, eu vou fazer um ajuste de escala. Eu quero atacar esses três pontos aqui. Ah, essa aqui também, né? Essa primeira componente, eu quero desaparecer com ela. Minha pergunta, existe alguma transformação que eu possa fazer isso? Trocar o meu T por um T'. O que seria interessante? Que esse meu ΔT' sobre ΔT fosse menos 1. Então, eu tenho que procurar um T'. esteja relacionado com menos T. Pode ser alguma coisa desse tipo aqui, ó. T' é igual a constante menos T. Mas para ser mais genérico, eu vou colocar um β. E já nas condições que me interessam, né? Eu estou sempre olhando de trás para frente o tempo. Então, eu vou colocar βT menos... Maturidade menos o T. Tá? Eu tomei cuidado o curso inteiro. Bom, essa é a última aula que eu posso falar. Eu tomei o cuidado o curso inteiro para não chamar esse T de tesão. Tá? Para não ficar ofensivo, chato. Mas eu chamo de maturidade, T maiúsculo. Acaba sendo até pior, né? Então, se eu fizer essa troca, o meu DYDT fica dado por essa expressão aqui. Perfeito? E eu vou deixar esse β em aberto para descobrir o que ele pode ser. Porque eu tenho outros coeficientes aqui que, de repente, eu consigo cortar eles, tá? Vamos deixar em aberto. Vamos analisar... Essa aqui foi o quê? Tá. Vamos analisar agora o U. Eu quero fazer um ajuste de escala, tá? Eu vou chamar esse ajuste de α, tá? Então, eu ganharia na primeira derivada um α aqui e na segunda derivada um α², tá? Então, ficou assim o placar por enquanto. E eu vou tentar agora encontrar o α e o β para tentar eliminar esses coeficientes, tá bom? Então, eu vou substituir esses valores aqui. Então, veja só. E aqui, o que eu reparo? Eu reparo que se eu assumir o α como este valor e o β como este valor, eu consigo atingir o meu objetivo. Porque olha como é que fica a minha expressão. Agora eu consigo cortar todo mundo aqui, né? Então, eu atinjo o meu objetivo. Veja aqui, por exemplo, você pode falar que é artificial que ficou isso aqui. Vou colocar o... Aqui, o T maiúsculo menos T. Você pode achar que isso é um pouco artificial, tá? Mas, lá na frente, vocês vão ver que isso faz sentido. Então, são aqueles pequenos passos que você faz que lá na frente ele se prova, tá? Que faz sentido. Então, você poderia até deixar uma combinação linear mais restritiva, mas no fundo você ia acabar precisando dela. Tá bom? E agora, tá? O meu último... A minha última transformação é acabar com esse termo aqui. Tá? Então, pra isso, eu vou escrever o meu y, tá? Agora eu vou escrever y chapéu. Eu vou trocar de referencial. Então, eu vou colocar ele num referencial andando com velocidade 1. Tá? Então, é um referencial comóvel, tá? Com o meu fenômeno de difusão. Tá? Essa é uma forma de você sumir com esse termo. Tá? Então, eu defino z como u' mais t'. Então, agora, efetuando a regra da cadeia, tá? Então, veja que as derivadas com relação ao u', elas não vão mudar. Com relação à derivada segunda também, ela se manteve igual. E agora, o que aconteceu foi uma mudança na derivada temporal. E faz sentido, né? Porque agora eu tô num referencial andando. Tá? Então, dy dt', que é a mesma coisa que dy chapéu dt', o meu y chapéu, ele é função de z e de t'. Tá? Então, eu vou primeiro analisar a derivada de y chapéu com relação a z. Essa componente é calculada com um t' fixo. E a segunda componente, eu vou analisar uma derivada de y, tá? Uma sensibilidade de y com relação a t'', mas agora com o meu z fixo. Efetuando, então, a troca desse referencial. Agora, olha só. Eu deixei o tempo por último. Incluindo a derivada temporal. Então, eu acabei com aquele termo lá que estava sobrando. E, de fato, agora eu tenho a minha equação de Black & Scholes escrita, tá? Na forma de uma equação de difusão. Aqui eu apresento a solução sem condição inicial, tá? O nosso papel agora é apresentar a solução com a condição inicial e fazer o caminho de volta para chegar na solução dessa primeira equação aqui. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, primeiramente, a solução da equação sem condição inicial. E aqui embaixo, a solução com condição inicial, que nós já vimos na aula anterior. Aqui é a condição inicial, tá? Lá na maturidade. O preço da opção é dado por essa função. Eu posso reescrever essa condição inicial aqui utilizando as definições, tá? Então, agora eu posso escrever essa função máximo utilizando o half-side, a função degrau, tá? Que ela vale este valor se este cara aqui for maior ou igual a zero, tá? Porque esse k é sempre maior que zero. Ou vale zero se esse cara aqui for negativo. Vamos copiar aqui. Agora, eu quero escrever essa solução, tá? Essa solução inicial, em função de z, tá? Lembrando o que é z aqui, né? O z é o linha mais t linha. Na maturidade, o t linha é igual a zero, tá? Então, o z é essa expressão aqui. Então, elevado a 1 menos 1 maior que zero é o mesmo que isso. É o mesmo que isso. Que multiplicado por esse valor, tá? Eu encontro esta condição. Então, eu posso reescrever a minha solução na condição inicial desta forma, tá? E agora, substituindo os valores, tá? Colocando lá o elevado a 1. Então, eu consigo agora reescrever a minha solução no tempo t igual a zero. Com os parâmetros iniciais. Então, o que que essa solução está dizendo, tá? Quando o z por menor que zero, tá? Na condição inicial, eu não tenho nada, tá? Pra baixo de z igual a zero. Tudo que eu tenho está acima, tá? De z maior ou igual a zero. Então, a minha solução geral, ela não vai mais e menos infinita a mais infinito. Ela vai de zero a mais infinito. Tá? Por quê? Porque a minha solução inicial é zero. Tá? Quando o z é menor que zero. Então, a integral, ela não tem valor nenhum de menos infinito a zero. Até o limite, né? De tendendo a zero pelo lado negativo. Ela só tem valor nessa região aqui. E agora, eu quero efetuar uma troca de variáveis. Eu vou definir q como sendo essa grandeza. E eu posso escrever z' e dz' em função desse q. Se esse z' for igual a zero, eu posso definir um q0, tá? Dado por essa expressão. Vamos copiar ele aqui. Esse q0, eu também posso chamar de menos d2. Tá bom? Com isso, então, nós temos aqui a nossa expressão. Tá? E agora, nós vamos fazer a substituição. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Então, reparem. Aqui, eu substituí porque o meu dz' ganhou este valor. O meu z' também foi substituído. E agora, o meu zero, ele virou menos d2, que era o z onde o meu z era igual a zero, né? Onde o meu z' era igual a zero. Olha lá. Vamos voltar. z' igual a zero. Quando o meu z' é igual a zero, eu chego em q0, que é igual a menos d2. Tá? Então, agora, a minha integral, ela começa em menos d2 até infinito. Perfeito? Perfeito? Então, vamos copiar aqui novamente. Aqui, eu vou aplicar a distributiva. Ok? O que eu fiz? Eu só fiz isso. E aqui, eu tirei para fora dessa primeira integral aqui, ó, os termos que são constantes. Ok? Agora, eu só copiei novamente a expressão que eu tinha. Agora, eu só quero chamar a atenção que este valor aqui fora, tá? Ele pode ser escrito desta forma aqui, ó. Eu quero tirar o z, esse z, essa variável de apoio. Eu quero escrever da forma mais... Eu quero me aproximar, tá? Dos dados que, de fato, eu tenho. Ok? E também, repare o seguinte. Essa normal aqui, essa distribuição normal, ela é simétrica, tá? Então, calcular ela de menos d2 a mais infinito é a mesma coisa que calcular ela de menos infinito até d2. Por causa que ela é simétrica. Ok? Então, eu posso simplesmente inverter esses valores e já assumir, tá? Que aqui eu tenho a função normal, tá? Calculada em d2. Pela simetria da distribuição. E agora, repare, né? O como que ficou aqui na parte de fora, tá? E dentro da integral, eu já substituí esse t' pelo valor dele. Ok? Então, agora eu já vou pegar este u. Vou calcular ele já com o valor correto. Tá? E repare, tá? Que este k vai desaparecer. Porque eu tenho s sobre k, uma exponencial, né? Vai ficar s sobre k vezes k. Vai desaparecer. Eu vou ganhar este termo aqui. Então, agora eu só vou me preocupar com este termo que está aqui. Eu quero fazer uma mudança de variável para deixar essa integral com uma cara que seja mais simples, né? De solucionar. Ela já é a integral da distribuição normal, função erro. Tá? E a gente sabe como calcular isso. Então, aqui, ó, eu já consegui fazer umas simplificações com este termo fora da raiz e este dentro. Ok? E agora, este termo aqui, tá? Eu posso escrever ele dessa forma. Veja que eu estou somando e subtraindo essa quantidade só para ganhar um quadrado aqui, ó. Tá? Este termo aqui é constante, já não importa mais para integral. Mas agora aqui eu ganhei um quadrado. E é bom, eu sei o que... Nós estamos buscando encontrar a função erro, tá? Para substituir aquela integral pela distribuição normal, tá? Então, vamos lá. Então, agora eu vou aplicar essa transformação. Veja que aqui eu já tenho um termo que não depende, tá? De dq. Então, ele pode sumir da integral. Ó, vê que ele já foi lá para fora e já cancelou alguns termos lá. O termo que tinha volatilidade ao quadrado. E agora, eu vou identificar este termo aqui. Eu vou chamar ele de q'. Tá? Com isso, o meu dq' é igual ao meu dq. Tá? E o meu q' eu vou chamar de menos d1. Tá? Porque agora eu tenho uma troca de variável que coloca a minha integral num formato que eu estava buscando, que é o da distribuição normal. Lembrando aqui também que ela é simétrica, né? Então, eu posso inverter a ordem desses termos. E perfeito. Eu tenho o meu y, tá? O y chapéu. Então, reescrevendo ele. Tá? Mas, o que a gente tem? A gente sabe que nós fizemos uma última transformação. Tá? E o preço da opção era o meu y chapéu vezes essa exponencial aqui. Tá? Então, agora efetuando essa multiplicação, de fato, eu encontro a minha solução da equação de Black & Scholes. E deu um grande trabalho. Tá? Mas a gente conseguiu provar. As contas estão aí. Não são simples. Eu acho que você vai ter que refazer os passos. Tá? Mas todos os passos estão aí. Tá? É questão de você sentar e refazer eles. Tá bom? Não tem dificuldade extra aqui. Tá? Lembrando que esse y' ele é igual ao y. Tá? Então, eu mantive aqui y', mas poderia ter trocado. Isso não faz diferença. Tá certo? Nós chegamos novamente na equação de Black & Scholes. Então, agora, nós já estamos prontos para a próxima aula, que vai ser o último limite que estava faltando para a nossa... para fechar o assunto de modelagem de opções. que vai ser o último limite que estava faltando para a nossa aula. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.